Se o carinho fosse água, te daria um oceano. Se o abraço fosse planta, te daria uma floresta. Se a vida fosse um planeta, te daria uma galáxia. Se a visagem fosse a vida, te daria a minha. Eu envia essa mensagem para todos os seus 15 bons amigos. E quando eu, se for, é clara. E quando eu, se for, é clara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.